Espanha é um caso especial para Portugal e por isso mesmo o Presidente da República Portuguesa se afasta da regra geral do protocolo que impõe intervenções escritas, para dizer o que lhe vai no coração. E o que vai no coração do Presidente da República Portuguesa é o que vai no coração de todos os portugueses. Uma admiração e um carinho antigos por vossas majestades, testemunhado uma vez mais desta feita no Porto e ontem à noite também em Guimarães, mas ontem e hoje no Porto, de uma forma tão calorosa que bem se pode dizer que foi acertada a escolha de iniciar por uma vez uma visita de Estado pelo Porto, onde há gente trabalhadora, laboriosa, que cultiva virtudes históricas, mas que olha para o futuro com orgulho e determinação. Vossas majestades entraram no coração dos portugueses, estão e estarão sempre no coração dos portugueses. E aqui, neste magnífico Palácio da Bolsa, sinal da vitalidade económica e social do Porto, neste salão árabe magnífico único, se celebra a singularidade da nossa relação. Singular na cultura, singular na sociedade, singular na economia, singular na política. Singularidade histórica feita de familiaridade, mas que cresceu com a democracia e com a integração europeia. E no ano em que celebramos o trigésimo aniversário do nascimento de um projeto que tanto nos é claro e tanto nos é fundamental para a nossa existência coletiva, no momento em que celebramos mais amplamente o que foi esse projeto desde o seu nascimento até que nos tivéssemos envolvido nele, é reconfortante reconhecer o que há de diferente nas nossas relações também econômicas. A Espanha, o principal investidor em Portugal e o principal destino das nossas exportações. Uma interdependência e uma inter-relação econômica únicas que a União Europeia reconhece, como há pouco reconheceu o nosso empenho no rigor financeiro e no crescimento econômico. E neste salão e neste Palácio da Bolsa, como não dizer da gratidão dos dois chefes de Estado e, em particular, do Presidente da República Portuguesa, para com as empresárias e os empresários portuguesas e espanholas, espanhóis e portugueses, que conjuntamente com os trabalhadores das suas empresas, todos os dias constroem um futuro conjunto, um futuro de progresso e de justiça social. E é essa a mensagem que brevemente aqui queria deixar. de agradecimento ao vosso papel e, ao mesmo tempo, de apelo a mais e melhor. É possível ir mais longe nas relações entre as nossas economias, os nossos Estados, os os nossos povos. Vossas Majestades, com esta visita, contribuem de forma decisiva para esse desafio conjunto. E Portugal não esquece. E Portugal agradece. E, por isso, vos convido a todos a acompanharem-me, a todos a semana, bebendo às prosperidades de vossas majestades, ao relacionamento único, mais do que fraternal, entre Espanha e Portugal, ao destino comum que se cela nesta cidade única que é o Porto.